O que é 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 o Começa de manhã À noite eu vou na avenida curtir o axé do aquerã Dia 8 de dezembro Dia 8 de dezembro Dia 8 de dezembro Dia 9 de dezembro Dia 9 de dezembro delle perne коммуgano Dia 10,1 di panoramas Ci ponte al punto Amém. O que o quê? O que a do que o quê? O que a do que quere? O que a do que? O que a do que quere? Mara! Acuerão! Acuera! Eu gostaria de agradecer a presença do secretário de culturado e junto de nós a senhora do socorro, Professor Bosco, obrigada pela atenção ao Arrocha e Acuerão. Fazer o bem, sem olhar a quem, é o nosso lema, embora oferece alguém pra cantar nosso tema. Fazer o bem, sem olhar a quem, é o nosso lema, embora oferece alguém no nosso tema. Sou a coelhanha que estou, dando a volta por cima, cuidando a bandeira com muita fé. E o mundo vem alto, a força do bem, sem olhar a quem, é o nosso lema, embora oferece alguém no nosso tema. Esse mundo quer amar, é porque tem a mão de maratá, é entrar no jogo da sorte, pra pedir e ganhar. Justiça é o xampu, nosso amado e chá. Caô, 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 cabe-se-lém, caô, caô, cabe-se-lém, caô, caô, cabe-se-lém. Fazer o bem, cabe-se-lém. Fazer o bem, sem olhar a quem, é o nosso lema, embora oferece alguém pra cantar nosso tema. Fazer o bem, sem olhar a quem, é o nosso lema, embora oferece alguém pra cantar nosso tema. Sou a coelhanha que estou, dando a volta por cima, empunhando a bandeira com muita fé. Empunhando bem alto, a força, a bênção de Xangô. E fiel, eu sou o fátil lutador. Nesse mundo quem ama, é porque tem a mão para dar. Entra no jogo da sorte, pra pedir ou ganhar. Justiça é o xampu, nosso papaluxa. Caô, 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 cabe-se-lém, caô, caô, cabe-se-lém, caô, caô, cabe-se-lém, caô, caô, cabe-se-lém. Caô, caô, cabe-se-lém, caô, caô, cabe-se-lém, caô, cabe-se-lém. Caô, caô, cabe-se-lém, 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 caô, cabe-se-l Caô, é caô, aganju, opa Caô, meu pai chegou, aganju, opa Caô, é caô, aganju, opa É chango, menino, é chango, guerreiro É chango, aí, ae, maru, chango, vem de seru É chango, menino, é chango, guerreiro É chango, aí, ae, maru, chango, vem de seru É chango, menino, é chango, guerreiro É chango, aí, ae, maru, chango, vem de seru É chango, menino, é chango, guerreiro É chango, aí, ae, maru, chango, vem de seru